Vá, caralhinha do meu coração! Galerinha, hoje eu estou aqui com um grupo enorme. Vai. Vivi Tati. Mário Petrinho. Lucas Loises. Mário Jim. Maravilhoso. Muito bom! Eu trouxe toda essa galerinha para fazer uma tag que eu nunca fiz no meu canal. E chama-se Quem é mais provável. Eu separei várias, várias frasinhas. Poder na internet, em vários lugares. E tem alguns, mas eu já aviso que esse aqui é um pouquinho pesado. Nossa! De leve, porém, pesado. Eu gosto disso. Essas audícias é louza. É, é. É o único que eu fiz. É porque eu não sou slime. Eu vou começar com a primeira. Eu já sei quem é aquela. Eu já sei quem é. Quem é mais provável peidar em púlpura? João. Eu já estava dormindo e o João estava dedicado naquele sofá. Eu estava acima dele e peidou na minha púlpura. Eu estava acima da minha boca. Eu paro e ele deitou nas minhas costas, bem perto da minha bunda. Aí eu peguei e falei, ah, vou dar um peidinho. Mas sabe o que eu amo? Não é que eu sei que ele é assim, mas comigo ele não é nada, gente. Nada, 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 nada. É verdade. Esse dia estava todo mundo sentado aqui no sofá amarelo. O João se jogou em cima de todo mundo e peidou. É, o peidinho. Nossa! Ele peida a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Ele acaba comentando a formada de ozônio cada vez que ele tenta. Próximo. Quem é mais provável rir da própria risada? Eu mesma. Carol. Carol. Ela rir e continua rindo pela risada. Ela rir pela risada. Eu sou muito. A risada dela é perfeita, não dá. Eu sou muito. Quem é mais provável ser preso? Lousas. Lousas. Ah, é o um dos dois. Eu acho que tipo assim, de coisa mais pesada eu acho que eu. É, o Josinho. O Josinho faz uma coisa pesada sem saber que ela é pesada. É, quando ele vê ele tá preso. Vai, cone bonito, vou levar. Aí ele descobre que é um cone do Detran, da CT. Como assim não pode roubar alguém? Ah, para. Poxa, eu não sei. Não, eu acidente iPhone essa semana. Gente, é porque às vezes eu me empolgo. Me empolgo. Eu gosto de uma azulirinha. O Josinho é demais, é. De uma azulirinha faz um pouco mais pesada. Ele passa dos limites. Ele é mais barro pesado. Ele não tem nutricionário. Não, ele sabe que é limite. Ele olha pro limite e fala, decorators, bro. O limite tá ali. Quem é mais provável chegar atrasado? Nossa, é todo mundo, eu acho. Eu não, eu não. Eu não quero chegar atrasado. Eu então. O Mário, hein? O Mário chega sempre atrasado. Muito atrasado. O Mário chega atrasado, sim. Eu acho que é o Mário. O Mário, o Mário. Eu atraso bastante, mas o Mário chega depois, hein. Vamos ver a última festa. É que eu sou o próprio evento. Última festa. Eu sabia da música da Juju. Que horas o Mário chegou? Quando tava acabando. Não, acabava meia-noite. Eu cheguei de 10 horas. Começou 7 horas, ele chegou 10, 11, sei lá. 10. Ele pôs. Não, eu acho que não. Eu voto no Mário, porque ele tem que cuidar com a pele. Eu tenho que fazer isso. Tem que fazer isso. Eu me monto, eu faço ouro, eu vou aos cílios fochistas. Essa vida é drag queen. A Glória, liga pra Mariana e chorar. Agora vai um pesadinho. Quem é mais provável casar por dinheiro? Mário. Mário demais. Ana Maria Braga já me ligou e assentou. Eu também acho. Eu acho muito. O louro José tá diferente. Quem é mais provável mentir durante a brincadeira? A Bibi. A Bibi. A Bibi. Muito. Por que? Eu vou ser atirando de tira. É por que? Você mente pra caramba. Nunca. Nunca. Josinho. A Bíblia mentira agora. Josinho. 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 Acima de mim não, mano. A Bíblia, a Bíblia é muito... Ela fica sem graça, ela mente. Olha lá. Quem é mais provável cuidar do outro quando está doente? Mário. Mário, ele é muito pai. Ele é muito pai. Mas é tão pai chique que tá. Ele ia chegar com uma caixinha de remédios. Eu e uma fora. Ele cuida demais. Quando eu vou pra casa dele, o Mário faz comida pra mim, ele não deixa de fazer nada. Ele fala, senta e espera. Mário, ele não tinha tomou seu remédio? É isso mesmo. Um dia, o Mário fez um macarrão com catupiry e camarão. Nossa. É engraçado que eu nunca... Tá na minha cabeça as comidinhas assim. É porque é só pros amigos. Ah, tá bom. Aquele que é... Caraca. Mas chegou depois, lembra? Eu só falei. Eu lembro. Mas a Carol não comeu. Não, eu comi só um pouquinho. É porque nessa época ela não gostava de mim. Ela falava que ela não gostava de mim. Não, não. Eu tava de dieta. Gente, mas é sério. Macarrão bom. Muito bom. Pior que eu sou... Chama miojo. Vamos. Grava um vídeo, uma certinha pra falar o presidente. Macarrão. Catupiry, o que mais tinha? Eu não vou contar mais receitas, um segredo. Aquelas. Eu vou parar de falar, mas é bom. Quem é mais provável mandar nudas? O Lousas. O Joãozinho. O Lousas. O Lousas. É super Lousas. É o Lousas. É o Lousas. Eu sou vegano de Cristo. A gente sabe seu nível de vegano. Eu sou vegano de Cristo. Vamos lá, vamos lá. Quem já mandou nudas? O Joãozinho ou não? Nunca. Eu nunca. Nunca. Jura? Nú... Eles dois já. Eu já. Mas nunca. O Joãozinho. O primeiro cara não tem o físico pra isso, né? Vão ser quatro celulares pra tirar nudas. Tá bom. Eu e o Lousas, mas quem é mais provável de nós dois? Lousas. É que assim, você... Nada. Você. Não falou nada. É que assim, nada. É que assim. Vamos pra quieta. Lousas. Você. Cada um tem o seu hobby, do Lousas é mandar nud. Tá. Tô fazendo nada. Frases do Lousas. Ele, eu mando nudas todo dia. Ah, hoje eu não mandei ainda. A gente passou no Mac, aí ele, manda nudas quando chega em casa. Gente, é algo. Então cada um tem o seu hobby, tem gente que joga bingo, tem gente que joga dominó. Tem gente que manda nudas. O Lousas tá aqui de boa, nem mandei um nud, vou mijar. Aí o Lousas se escuta. Tudo mentira. Quem é mais provável beijar um desconhecido na rua? A Bianca. Nada, nada, eu só conheci a palavra. Não é, não é, mentira. Bianca, as platinhas do YouTube eu depido. Não, 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 para. Bateu sem carro, você manda direto. Você não é desconhecido. Não, é desconhecido pra ela, não pra internet. Agora você falou que é vinho, bora, né? Bianca. Véi, você é muito mais provável do que eu. Claro que não, só beijei no em porto seguro. Agora você bateu sem carro no YouTube, ela tá lá. Não são te poucas minhas contas que eu peguei? Todas. Bianca. É que a gente já é, só que pega boa e feita. Boca, mano. Não, não, eu não aceito. Aceita que você é a mais provável sim. Não aceito, não aceito. Olha, eu voto no Lousas. Tá defendendo o porquê. Porque eu acho o Lousas. Eu também acho que é o Lousas. Joga as coisas ruins pra mim, vai, joga, joga mais, joga. É assim que vocês me veem, né? É assim que vocês me veem, né? Tá bom. A gente vê assim, pela base, os rolês que o louca cola. Louca, que estranho. É, por exemplo, no rolê de onde você pegou sete, você me contou. Eu? Também? Você pegou sim, pegou esse que eu tava em ouvir. E aí eu tenho vídeo. Eu saí sem beijar ninguém da festa. A entrega foi ou não foi feita? A entrega foi feita. Talvez. A senhora de pop-pop fui eu. Talvez aquela resposta lá sobre mentir, talvez eu também tenha. Próximo. Quem é mais provável sair sem roupa íntima? Jôzinho odeia usar cueca. Total. Jôzinho odeia usar cueca. A Carol vai e faz essa pergunta assim já, ó. Quem é mais... Jôzinho odeia usar cueca. Não é que eu odeio. Agora eu tô de cueca, assim. Mas às vezes eu não tô. É que eu odeio usar cueca. Por que você odeia tanto usar cueca? Não é que eu odeio. Às vezes eu falo, ah, deixa o livro. Eu odeio sutiã. Eu não uso sutiã, nunca. Ah, mas também, né? Mas também, né? Quem é da galaria? Eu também não usaria. Eu também não usaria. Não, mas eu odeio. Me incomoda demais. Eu gosto de nós, pra ver de voz. Eu gosto de nós, pra ver de voz. Eu dormo no chão. Júlia, faz mal, não pode. Não pode. Eu vou começar tirando. É sério. Eu não usei sutiã pra dormir, meninas. Eu uso cueca pra dormir. É real. Eu sou a doutor de cueca. Eu uso cueca pra dormir. Fica uma molezinha, assim, ó. Ah, essa delícia. Nossa, não dá mesmo. Eu já tô nervosa pra próxima. Ah, lá vem. Quem é mais provável viver um romance proibido? Carol Bresolim. Não. Não sou eu. Não é a Bibi. É a Bibi. Eu já passei por isso. É a Bibi muito. Amante não tem lar, né? Não, não é amante. Não é de proibido, não é isso. É tipo proibido de... Proibidinha mais gostosa. Proibidinha mais gostosa. Nossa, é a vida da Viana. É a cara da Viana. É a carinha dela. Quem é mais provável brigar por ciúmes? Mário. 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 O quê? Nossa, quantas vezes eu já bloquei Mariane no WhatsApp? Ele me bloqueou direto. Hoje mesmo que eu sou na casa. Ele teve aqueles ciúmes hoje. Hoje. Agora há pouco. Antes de gravar o vídeo. Mário. 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 Mas eu não tenho ciúmes. Eu sou ciúmes. O Mário é muito ciúmes. Ela só deu uma olhada. A guria só te olhou com o olhar. Tenho certeza que tu vai falar isso? Lá. Quem é mais ciúmes? Ah, eu sou muito. Eu sou o quê? Quem é mais ciúmes de vocês? Ele. Ele é desuportável. Sério? Eu não tenho ciúmes nenhum. Sério? Eu tenho poucos. Mas eu sei que ele tem só pelo... Tu não tem ciúmes. Ele é descanso. Eu sou ciúmes. Ela nunca não tem ciúmes, mas eu já sei o ciúmes dela. Não, eu sou sua voz. Eu ando mais ciúmes do que o normal. É verdade. Ai, o amor. É que ela fica... É verdade, eu tô mais ciúmes do que eu era. Uma vez eu... Com um amigo assim eu não sou tão ciúmes. Não, com um amigo eu não sou nada. Nem com o namorado. Tô nada. Engraçado, eu com o namoro eu não sou. Agora amizade, tipo meus amigos, somos meus amigos. Nossa, eu nem lixo. Não aceito dividir. Eu divido também. Eu pego meus amigos e falo, virem amigos também. Exatamente. Eu também. Eu amo quando meus amigos viram amigos. Mas meus amigos não podem ser amigos se eu tô junto. Se eu não tô junto, eles não podem ser amigos. Ai, como resolver esse problema? Minha, vamos. Ah, quer ver o senhor tá? Ele tá ali junto, eu não tô. Eu coloquei o na hora, eu faço drama. Quem é mais provável não vale o João se beijar nessa roda. Nossa, eu ia fazer essa pergunta. Ah, eu acho que Lousas e Bibitato. Não, eu não acho muito. Eu acho muito disso. Eu não imagino você beijando a Mariane. Você não vai pro filho da Mariane. Nossa, mano, é que... Eu acho que tá muito distinto. Ficou muito distinto. É porque a gente já pegou a irmã dela. Mas é o mais próximo. Eu acho que Lousas e Bibitato. Eu acho que o mais próximo seria eu e o Lousas. Não precisa acontecer, mas... É o mais próximo. É, tem que vocês e sua irmãs sempre dividem na macho, né? É, é verdade. Nossa senhora! Ai, o bolo louco. Eu louco que você expanda todo mundo, né? Ué, mas tá em outros vídeos também, porque eu não ia soltar nisso. Não, mas aí você já soltou que meu irmão pegou ele. Ninguém sabia disso. Tchá! Tudo bom. Nossa, gravou tudo isso. Tchá! Puleve! Eu falo que o Lousa sempre pulou. Quem é mais provável namorar em 2020? Eu? Eu tenho cota anual. Eu acho que é o João e a Carol. Eu acho também. Não, mas eles já estão namorando. Eles não contam, hein? A gente não tá namorando. Tá sim! A gente não está namorando. Eu já criei todos os lábios de coração. Já fiz tudo preparado. A gente não está namorando. A gente já tá preparando a festa. Tá, mas pra mim o mais provável é o João que veio namorar. Não, mas não contam. Eles não contam. Esquece eles. Que elas? Eles não contam. Escutem eles do vídeo? O resto. Eu acho que sei lá. Não, a Bianca. A Bianca tá apaixonada. Eu sempre apaixonada. Ah, tá bom ponto. A Bianca tá apaixonada. Bianca! Não, mas eu apareço... Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Tô pronto. Tira a mão da manhã, Sérgio. Bom, galera. É isso, né? É isso, a entrega foi feita. A entrega foi feita mesmo. Quem acompanhou até o final, comenta a hashtag beijo. Beijo. Que eu vou deixar um coração só pra todo mundo. Beijo. Aê. Beijo, beijo. Tchau.